Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o papo em dia, eu agradeço. Estamos de volta com mais Papo em Dia. Agora, Ivan Peloso e seus convidados. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, colocar um pãozinho no joste. Vamos fazer a ciabata. A ciabata. Eu vou falar só um pouquinho de... Posso dar uma questão, a gente sempre fala na cozinha, a faca do chefe, né? A faca do chefe? A faca do chefe. O que seria a faca do chefe? É uma faca, essa aqui, de oito polegadas. Sabe que eu estou colecionando facas, viu? Olha, que verdade. Você é todos os seus. É uma ferramenta imprescindível para o chefe de cozinha trabalhar numa cozinha. Sim. E o josper também precisa de uma ferramenta, que é essa pinça aqui. Então, como se fosse a faca do chefe. Que é para fazer a movimentação do alimento lá dentro. Não só, então eu vou mostrar aqui, não só para a grelha, né? Que você retira a grelha. Tá. Então, aqui tem um gancho, né? Então, eu puxo a grelha. Quando você compra o equipamento, já vem junto? Já vem, já. E o mesmo para colocar de volta, tirar o produto, você consegue aumentar. Legal. Então, a ideia é não queimar, não ter perigo. Sim. Que temperatura ele está agora, por exemplo? Quer ver a temperatura? Deixa eu puxar aqui. Que agora vai ser o pão, né? Para ser rapidinho. Agora é o pãozinho, né? Vou colocar aqui. E a gente pode comer o pãozinho depois? Vamos comer o pãozinho agora. Fazer um cafezinho. 350 graus. 350 graus. Em quanto tempo a gente chegou nessa temperatura hoje? Agora, né? Mais ou menos uns 15 minutos. 15 minutos. Legal. Vamos bem. Manda a bala. Uma outra coisa bem interessante é o rendimento do carvão. Isso. Então, você tem uma caixa fechada, um isolamento térmico perfeito. Então, normalmente aqui estou colocando 6 quilos de carvão. Eu vou conseguir utilizar mais ou menos em torno de 8 horas de trabalho. Tá. 6 quilos de carvão. A gente pode dizer, então, que diariamente usa 6 quilos por dia, porque geralmente uma operação são 8 horas. E o maior você vai colocar 20 quilos. Tá, bacana. É o tamanho 50. É bem econômico, para quem entende de grelhas de carvão. O tamanho 50 já para 170. Altera o sabor, alguma coisa? Você tem feito tipo no carvão? É, você tem assim, quando você coloca um produto que tem gordura, você tem a pinga da gordura, você tem a defumação. Então, o produto no Jósper é único. O sabor defumado que agrega é esse. Você vai provar, né? Esse equipamento é específico da defumação. Entendi. Então, você vai sentir um gosto diferente do broiler, por exemplo, entendeu? Ele é diferente. Ele sente o sabor do defumado mesmo. Vamos colocar o pãozinho. Vamos lá. Vou passar um azeite aqui primeiro. Para vocês provarem. E eu vou utilizar um pimentão, tá? Tá quentinho. Vou utilizar o pimentão. O pimentão é o forno espanhol, né? Uma região, Pina del Mar, uma região aleatorânea, com azeite, tá? Ah, que delícia. Mostra ali para ele, ó. É isso. O garoto. Tá. Muito bem. E eu vou utilizar também, depois, a berinjela e também o pimentão. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. O mais legal de mostrar, do jeito que a gente está mostrando, é que as pessoas podem entender que elas podem ter no restaurante o Jósper. Isso. Não na cozinha, né? Pode ser um equipamento de receber as pessoas, né? Até, se você ver os restaurantes na Europa, a maioria dos restaurantes é para a frente do cliente sempre. O visual é um equipamento bonito, né? Robusto. É. Porque faz parte, né? Do espetáculo, da arquitetura, né? É um espetáculo. Ficar vendo, cozinhar, preparar, né? Até mesmo, por exemplo, em alguns restaurantes, no cardápio, eles já colocam assado no Jósper. Já é muito conhecido, já, o equipamento. Então, você consegue, já. Tá. O processo é simples, tá? Tá. Vou puxar a grelha. Botou a grelha, pãozinho aí. Pãozinho. Ah, vai na grelha. É contato mesmo. É contato, ó. O pão é muito rápido. Que isso, gente? Tá pronto o pão? É, o pão é muito rápido. A 350 graus. O pão é muito rápido. Aí eu vou colocar a berinjela e o pimentão. Legal. Queimar o pão é muito rápido, né? Ó, o Estevão pode contar um pouquinho pra gente de como esse forno foi inventado, né, Estevão? É, essa história é bem legal. Olhando até uma câmera ali. É, a garota aqui, tá comandando tudo. Tem um restaurante chamado Pura Brasa, em Barcelona. E na década de 60, eles tinham parrilha aberta. E o problema era, dia de chuva, dia de vento, a carne saía de um jeito. Então, eles falaram, eu quero ter o controle do ar e do oxigênio. Perfeito. E aí, eles brincam, né? Eles fizeram a primeira carra márica, né? Que eles falam. E em 69, saiu o primeiro forno. Então, ele nasceu de uma operação. Não foi alguém que fez um forno e depois tentou vender. Isso que foi muito legal. E aí, como virou um sucesso e um grande diferencial, né? O alimento mais suculento, o gosto de defumado e único. Isso virou um sucesso e começaram a vender pra todo mundo. E olha que interessante. Usou a tecnologia para padronizar a preparação. Exatamente. Fazia, às vezes chovia, às vezes fazia frio, às vezes calor. Cada hora o alimento saia de uma forma. É aquela história que a gente sempre fala. Quando a gente vai no restaurante, a gente quer voltar pelo sabor, né? Exatamente. Porque aquela mesma experiência e o Chega não dá. Como se fosse a primeira vez, né? Como se fosse a primeira vez. É isso aí. E o importante é você voltar e comer o mesmo que você já comeu, né? Exato. Com certeza. A padronização é o diferencial, né? Tanto pro cliente quanto pra quem tá elaborando o alimento, né? Pra manter a mesma quantidade de alimento a ser preparado. Então, tudo isso. Eu acho que a pior coisa é você ir num restaurante, você depois fala pra um amigo seu, você volta e você não come igual. Então, isso é bem complicado. Então, você fala que é bom, amigo, vai lá, não tá bom. Ele fala, pô, você tinha falado que aquela comida era boa e hoje não tá assim tão boa. Bom, o chefe tá preparando... O que que é isso que você colocou aí, irmã? Você lembra daquele pimentão da avó que você queima na boca do fogão? Você coloca pra queimar a casca? Sim. O interessante do jósper, quando você liga ele, você vai ligar na tomada, é o carvão, você vai acender ele, você tem a chama. Então, lá na Espanha, eles usam muito esse pra entradas, né? Então, a ciabata, por exemplo, com o pimentão. Então, você queima, tira a pele do pimentão da berinjela, o líquido, quando você... Quer colocar no forno? Quer colocar? Eu quero. É fácil. Deixa eu... Você tá com fome? Deixa eu vivenciar isso aqui. Tudo bem, Rufriuzinho, dá aquela fome, né? Ó, a grelha é um pouquinho pesada. Acorda com fome, Bezuti. Você vai usar esse gancho aqui em cima. Isso, vai puxar. É pra mostrar como é simples, pessoal. É bem robusto isso aí. Pode puxar. Dá um medo? Agora, vou colocar aqui pra finalizá-lo. E vai aberto, nesse caso. Agora, vamos já... Só o pão, que era muito rápido, né? Tá, entendi. Agora ele vai... Agora vai... Agora eu vou finalizar o pão. Tá finalizando. Ah, que isso aí que está... Isso aqui, eu tô na mão e não falo, né? O que que é? É, eu tava pensando. Isso é uma coisa interessante. Eu trouxe que bolsa é mais diferente. Não é uma bolsa. Agora, quando a gente fala em grandes restaurantes, até pequenos, né? Não preciso limitar isso. A gente fala de um produto que chama sous vide ou cooking chill, que nada mais é que uma produção antecipada. Então, por exemplo... Como são os nomes? Cooking chill. Cooking chill. Cookie. E chill, de quente e frio. Tá. Ou sous vide, que é francês, enfim, não sei exatamente o que é da letra. Sobrevaco. Sobrevaco. Que é você... O sous vide em si é você cozinhar no vácuo. Você cozinha já o alimento dentro disso aqui. Ou seja, a manipulação diminui. E eu finalizo dentro de um equipamento de cocção, no caso o josper, sem manipular. Então, eu tenho mais controle higiênico sanitário ainda. Então, quando você chega num restaurante, a pessoa fala assim, olha, a comida é fresquinha, feita na hora, eu não faço nada antecipado. Talvez ela não saiba tanto assim sobre a operação. Porque o produzir antecipado torna o alimento mais seguro do que muitas vezes feito na hora. O que tem aqui dentro? Aqui tem. Esse é um palmito. Palmito. E você fez há quantos dias? Esse aí já faz mais de uma semana. Dependendo do alimento, dura 180 dias. E como é que você fez isso aqui? Você colocou? Você coloca ele, primeiro eu temperei, sal, pimenta, alumínio. Coloquei no sous vide, no vácuo. Lá na nossa cozinha eu tenho uma panela basculante que é automatizada, que eu tenho como se fosse um termocirculador. Tá bom. E eu coloquei a 75 graus durante 6 horas. E isso fica rodando dentro dessa panela que ele chamou de termocirculador, que é uma água quente fervendo, cozinhando dentro dessa água quente fervendo. E você pode fazer isso com todos os alimentos? Qualquer tipo de alimento você consegue preparar. E ele aumenta sabor, aumenta cor, aumenta a vida do alimento. Porque existe uma teoria, não sei se certo ou errada, mas a gente fala que quando a gente congela, perde um pouco o sabor. Então, não. Mas o segredo também é da tecnologia de congelamento. Isso, eu queria falar. Fazendo um doméstico ele não vai dar certo. Aqui a tecnologia manda, meu povo. Não tem isso de congelar e ficar sem sabor, né? A tecnologia aqui chegou e parou. A Midelbi tem equipamentos de congelamento rápidos também. Você trouxe o café, Pat? Você é maravilhoso! Vocês acham que eu sumi à toa? Por isso que a gente se dá bem, Pat. Quero agradecer a nossa querida Janaína Bumbum. A pediu tá pedido, né? Janaína Bumbum é nossa cozinha, tem carinhosamente esse apelido, imaginam porquê, acho que não precisa trazer mais detalhes. Que preparou um delicioso café, afinal estamos sentindo o aroma dos ingredientes. Do pãozinho, né? Do pãozinho, né? Foi. Aí eu ouvi, eu falei, peraí, vamos trazer cafezinho aqui. Agora é só pedir ao Borel. Borel, as xícaras tragam, ou copinhos também de plástico. Aqui não tem. Aqui a gente tá lá em casa. Aqui é tudo prático, né? Aqui a gente tem tecnologia e simplicidade ao mesmo tempo. Trouxe, trouxe. Afinal, as pessoas podem usar isso em suas residências. Então tem que ter tecnologia, o prático, o doméstico, tudo, né? Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. E aí, fala, chefe. Só vou finalizar, então lembra que eu falei da queima do pimentão, né? O líquido que sai do pimentão quando você espreme, depois de queimado, lá na Espanha, eles fazem, chama escalivada. Que é o azeite com o líquido do pimentão e da berinjela. Então eles usam pra finalizar todos os pratos. É azeite com o líquido do pimentão. Queimado e da berinjela queimada também. Deve ter um gosto. Isso é vendido comercialmente lá? Eles usam pro restaurante, você encontra pra compra também. É o líquido, então você queimou e o azeite. Mas o líquido sai aonde? Você espreme ele. Você penera? Penera. Ah, penera. Ah, tá, depois você pega o pimentão, amassa. A Chica era chegada. Vem cá, Robertinha, vem cá. É, vem chegando, vem chegando. Sabe por quê? Já vem pra aparecer. Vem aqui, vem aqui. É o pedido que eu faço. Não é mais que ela tá assim, com essa roupa hoje, selvagem. Olha, já fez uma pele de crocodilo do Himalaia. Esse colete é de antílope da Antuérpia. Ou dizem também de... Poxa, me empresta, vai. Me empresta, Robertinha. Não é de verdade? Ah, Robertinha, obrigado. Me emprestem. Quem vai no café? Eu vou servir. Eu vou dar uma de... Vem aqui, por favor, por favor, Gi. Vá passando por gentileza. Sim. Ah, tem aqui. Obrigada. Vocês querem o Pires pra calçar a xícara? Querem? Ah, não pra mim não precisa. Mas não tem. Então, não adianta querer também isso. Bom, é o que temos para o momento e tá bom demais. Certo? Vamos aqui. Chefe, explica pro Fatiole o que você tá fazendo. Bom, por favor. Ele gosta de saber tudo o que ele vai comer. Olha, tô finalizando. E provar também que tá no meu contrato, chefe. Se eu não provo, tem uma multa de 5 milhões de dólares. Eu tô na roça. Eu vou ter que vender o forno. Pô, você deu só a xícara vazia, gente. Aqui tá com a xícara vazia, ó. Não é ruim, não. Ó, o chefe vai ficar de costas, pô. Mas, por favor, meu Deus. Ó, o Fátio. Você deu a xícara vazia. Ah, vocês não querem o café também? Ah, querem? Eu não sabia. Vai, eu vou seguir o café. Vai aqui só pra aí que eu não... Pode tomar aí seu café, vai. Se estiver gostoso, foi o que fiz. Se estiver ruim, foi a Janaína Bumbum. Janaína Bumbum. É. Maravilhosa. Maravilhosa. O que você falou, foi? Eu só finalizei, então, com a escarivada, que é o azeite aromatizado com água do pimentão, tá? E da berinjela. E o broto. O brotinho. Muito doce, pelo amor de Deus. Tá muito doce. Tá. Pra vocês provarem. Então, cuidado que tá quente, hein? Onde eu coloco aqui pra vocês? Pelado só. Tem um prato ali, vou pegar. É, vou tirar até os jornais daqui, peraí. Tô tirada aí. Ó, enquanto isso, deixa eu só dar uma informação, mais uma, não é? Fala, faz. Que nós vamos ter, nesse final de semana agora, amanhã e domingo, 6 e 7, a Brasil, Hallyu, falei direitinho, João? Hallyu. Hallyu, Hallyu, né? Expo 2019. Agora, no final de semana, no Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo, é a terceira edição do maior, ou da maior exposição, falando da cultura coreana no Brasil e também da América Latina, que terá muitas atrações, tá? Teremos apresentações do K-pop, né? Aquele tipo Menudos, que eu falo que é da minha época, além de concursos, exposições diversas, games, gincanas, corridas ou comidas coreanas e muito mais. Então, a exposição falando da cultura e das questões coreanas, amanhã e domingo, no Pavilhão Amarelo da Expo Center Norte. Nós estaremos lá com a Roberta Tuma, com a Lúcia Silveira e com a Bianca Catarina, nossas produtoras, preparando e conhecendo um pouco mais dessa exposição e, portanto, um abraço ao povo coreano, que é um povo parceiro, empresas coreanas que são parceiras da Rede Brasil de Televisão. Muito obrigado, sucesso ao evento na terceira edição, Gi. Tá muito doce? Tá um melado só, né? Não, não tá em nada, tem doce nenhum. Eu coloquei aqui, ó. Você sabe que nas Europas a comida é pouca, né? Então, tá aqui o seu. Ó! Aí aqui, ó. Falei, vamos mudar. Ui, caí. Calma, gente. Tem isso de coisa. Só porque eu fui ganhar comida, pô. Deixa eu pegar outro. Esse. Ó, deixa eu segurar, vem. Porque é seu. É bonito. Escuta, eu tô incomodado com o negócio. Vamos adaptar, porque fica de costa pra câmera o programa inteiro. Vamos descer a marreta daqui a pouco no WhatsApp com razão, né? Ó, Fati, seu prato, ó, Tom. Não, muito obrigado. Mas fica de costas, pô, é feio, pô. Vamos dar um jeito aí nessa bagaça, como diriam os mais letrados, pô. O que mais que a gente vai preparar sobre vegetais? Agora eu vou colocar berinjela. Berinjela. Eu só rabisquei com a faca mesmo. Muito obrigado, viu? Eu vou colocar bastante azeite. Eu vou deixar mais ou menos uns 5 minutinhos aí no forno. 5 minutinhos. Com ele aberto ou... Sempre fechado. Sempre fechado. Sempre fechado, tá? Só pro pão que é muito rápido, carameliza muito rápido por causa do açúcar. Maravilha. Então, azeite. Basicamente, todos os legumes a gente vai uns 5 minutinhos só. Não, assim, pro grelhado mesmo, esse precisa mais do cozimento um pouquinho, né? Ah, sim. Então, um pouquinho mais do tempo do forno. O grelhado é mais rápido. O grelhado é muito rápido. Tá? Então, em torno de 2 minutos em cada lado. Nem isso, 1 minutinho em cada lado já é suficiente. Esses alimentos você trouxe também na embalagem vácuo ou não? Ah, eu uso muito. Usa muito. Então, falando um pouquinho de dando continuidade a esse processo e... É importante porque se as pessoas fizerem esse processo com consciência, o alimento realmente pode ter uma durabilidade maior e o sabor... Não perde o sabor, né? Não perde o sabor nem os nutrientes. Eu queria dizer que tá muito bom, tá? É. Vou colocar nada a comida, esse recado. Não mexer. Então? Não mexer. Aviso a todos os meus colegas, por gentileza. Não mexer. Vou colocar o lado dos alimentos que estão sendo preparados ao vivo nesse programa. São 11h16. Olha a hora, olha a hora da informação, hein? Então, sabe quando a gente faz aquela preparação que congela no freezer comum de casa que você vai comer, tá cristalizado ou tá sem gosto, encheu de água, você vai esquentar, tá aguado? No processo industrial... O que que isso acontece? Porque justamente a temperatura demora muito pra baixar. No refrigerador rápido ou no congelador rápido, essa temperatura cai muito rápido, abate muito rápido. Mantém toda a característica do alimento. De fibra, de cor, de sabor, de tudo. Então, esse processo de tirar do quente pro frio tem que ser muito rápido. A cadeia continua exatamente igual. Entendi. E passa pela temperatura de crescimento de micro-organismo muito rápido e você tem um alimento mais seguro, por exemplo. E sem perder o sabor, né? Sem perder o sabor. Vamos lá, chef. Vamos lá, vou colocar no forno, tá? O que você vai colocar no forno agora? Agora vai abrir gelo. A berinjela? Um dos argumentos do Jófilo é transformar um alimento simples em um alimento sofisticado, um prato sofisticado. Então, a berinjela vai mostrar muito isso. Legal. Que é simples? É simples e agrega um prato. Uma simples berinjela com um pedaço de carne já é um prato, vai fazer toda a diferença. Aqui a gente sempre gosta de falar, quando traz um prato muito sofisticado, o que que utiliza pra diminuir valor, pra substituir. Pelo amor, meu Deus. A gente já trouxe... Que eu fico imaginando, sério mesmo. A Ivin falou, e é verdade, eu fico imaginando em casa, boa parte das pessoas aí, numa situação de, ou de desemprego, com um pouquinho de dinheiro no bolso, falando, rapaz, mas isso não vai dar, meu dinheirinho esse mês está curto, né? Estou com o orçamento pesado, vou renovar o contrato do aluguel, ou seja lá o que for, enfim, então o que a Ivin falou, a gente sempre procura pelo menos, né, oferecer alternativas de preços mais em conta, ou mais acessíveis, né, ao preço, ou ao bolso, né, das pessoas. Berinjela tá baratinha, é uma opção bem bacana, né, poxa. Acho eu que está, né. Acho que a gente tem lápis, hein, vamos ver? Vamos, vamos lá. Enquanto você vai, o que que você ia fazer agora? Só mostrar a marca do grelhado, né, com o fio bem... Olha que rápido isso. Bem rápido. Bem rápido. Vou voltar para o forno para finalizar o cozimento, tá? Aí a Ivin disse que daqui a pouco quer falar o valor do forno, o preço. Diz que senão ela não vai embora. É só parte do seu. Ah, disse senão ela fica chateada e não vai embora, ó. Vamos para as mensagens? Bora! A gente já volta com vocês, hein? Olha aí, quem é? Olha que delícia, gente. Olha lá, olha lá. Café com pão, ovo e queijo. Pô, com café. Tem coisa melhor? Não. Não tem, pô. O Henrique Freneda toma café assim de manhã. Não, ele molha, ele molha o pão. Pãezinhos, seis pãezinhos. Molha o pão no café ainda, sabia? É o que falar. E o Gilson Ferreira de Guarulhos? Gosta do programa, gosta do Fatioli, gosta de música ao vivo. Legal, Gilson. E agora tudo misturado. Com o Jurado Pitinini, um dos maiores conhecedores de música, músicos e história de músicas que conheço. Obrigado, Gilson. Abraço a Guarulhos. Amo vocês. Oh, fofo. É fofo, fofa, não sei. Da hora esse programa. Parabéns. Obrigado. Ai, que delícia. Olha aí. Bom dia, Fatioli e Gisele. Sou o José Luiz da Vila Regente Feijó, Zona Leste. O programa está ótimo. Para você, Fatioli, um abraço. E para a Gisele, um beijão. Esse é esperto, né? Tem pinta de ator de cinema, não tem? É, você viu o óculos. Só não sei qual a linha de filmes, mas tem. Meteu uma marra assim, um molhado, né? Ou a Gilson. Moram em Maceió. Abraços a você e essa super musa. A Rede Brasil é a melhor emissora do país e voltada para a família. Hoje tem Planeta dos Macacos, eu adoro. Por este elogio, depois deixe seu contato, número da conta, também banco, que nós vamos fazer um agrado a você. Obrigado, meu irmão. Olha a foto lá. Ó, quem é? Olá, bom dia pelo programa. Não perco todos os dias. Bom dia pelo programa. Parabéns pelo programa. Verde e amarelo, hein? Já está na expectativa, hein? Porque está aparecendo comigo, ó. Joel. Vem com a junto. Itacoaquecetuba. Bom dia para você também, Joel. Bom dia, Joel. Um abraço a todos. Itacoaquecetuba, Poare, Ferraz e Vasconcelos. Bahia, bom dia. Eu, Ricardo de Fátima, na Bahia. Gosto de ver vocês. Que Deus os proteja sempre. Todos nós, Ricardo. Grande Ricardão, hein? Chuva maravilhosa para ouvir esse som. Amor sem limites. É, a gente não vai abrir o som, mas valeu a intenção, meu irmãozão. Valeu, muito obrigado. Olha. É casal, gente? Vamos ver. Não, é. Não faço perguntas difíceis, né? É, porque hoje em dia os pais são jovens, né? Tem de tudo um pouco. É, também, né? Bom dia, manda o seu programa. Margarete Denilson, de Toledo, Minas Gerais. Esse negócio de relacionamento é muito dinâmico. A gente não sabe. Um dia é, outro dia não é. Meio dia é um, meia noite é outro. Olha essa foto. Oi, vai você, Fátio. Meu nome é Valdenilson Jardim Pontes. Sou filho desse homem, que é meu pai. Ainda bem, se você é filho dele, é seu pai. Boa, hein? O nome dele é Valdenil Pontes Bonfim. Já faz 20 anos que eu, como filho, não vejo meu pai. Me ajude a achar meu pai sempre tostando vocês. Então, ele é Valdenilson Jardim. Papai dele é esse senhor, que tem 20 anos que ele não o vê. Olha, já pensou que legal, através do programa, de repente, um pai reencontrar um filho ou vice-versa? Tomara. Segura mais um pouquinho. Então, vamos lá. Valdenilson Jardim Pontes é o filho. Esse senhor é o pai dele, qual o nome? Só sobe um pouquinho o texto, João, por favor. Sou filho do... É, ele é o Valdenilson, filho. O pai dele é o... Valdenil. Quem conhecer Valdenil Pontes Bonfim... Olha lá, o filho dele, Valdenilson, o procura. 20 anos que não se acham, que não se encontram, né? Bom, vamos desejar sorte. Vamos para mais uma? Vamos. Mais umas. Bom dia, o lanche escorrendo do prato foi... Brasília, minha terra. É, que é ao vivo, não tem jeito, né? Uma hora vai escorrer, vai cair, vai... É vida real, né? Olha, até Cuiabá a coisa tá feia, ó. Chuvoso. Cuiabá amanheceu frio e chuvosa. Ah, Cuiabá, bom, grande abraço. É o som aqui no... Obrigado, É o som. Um abraço, É o som. Ó, vista bonita. Olá, Cuiabá. Olha aí, a Camila aqui, nossa, aparece. Ah, intelectual. Melhor programa da manhã, Energia Maravilhosa. Jade. Jade. Calei, qual o sobrenome? Só volta lá, por favor. Calegari. Jade Calegari. Obrigado. Um beijo, Jade. Arrasou no óculos. Quem é este? Ó, tocando uma musiquinha. Gravação aí, hein? Sou músico tecladista. Ó a cidade, Rio das Ostras. Nossa, que lindo, hein? Gosto muito do programa. Obrigado. Bom dia, o programa está muito bom. Olha o moço aí, tecladista. Vando. Será que é o... Ah, não, aquele já faleceu na Impossível, né? Boa, vamos pra mais. As mensagens não param de chegar. É o lanchinho, ó. Bom dia, Fatioli. Por que que ele... Não entendi, ó. Veio o lanchinho e depois já o seu nome. Bom dia, Fatioli. Ele é Gustavo da Vila Guilherme, Zona Norte, né? E o lanche é do Margaridos Bar. Olha o merchan, tá saindo de graça, não vou cobrar, hein? O bar Valtinho da Maria Cândida, muito bom. Ah, o Justo. Muito bom é Justo, é que tem o bar do Justo também, Santana. A chuva deu uma trégua, que bom ali na Zona Norte, disse o Gustavo da Vila Guilherme. Eu acho que o lanchinho é pra você. E o lanche bonitão, hein? Você gostou, né? E agora? Fortaleza, que tempo fechado, mas com sol. Olha aí, Alex. Alex, né? Ele botou o Instagram dele aí, ó. Botou o quê? Instagram. Meu Deus do céu, tá demais, pô. Rodrigo, falo de Rio Pequeno, quero participar do programa, me diga o que você sabe fazer, que possa ser mostrado ao vivo, óbvio, não é? E você vai participar um dia, entre em contato com a Roberta Tuma, com a Bianca Catarina e com a Lúcia Silveira. Ou com as três, que eu acho até melhor pra você. Alguém mostrando... Ai, tá machucado. Bom dia, Gisele Fatioli. Tô aí em casa, me recuperando de uma cirurgia no joelho. E não perco um programa de vocês. Estou com água na boca dessas comidas gostosas, preparada neste forno. Quanto custa o forno? Meu Deus do céu! Tantararão! Pera aí, calma. Por favor. Muita calma nesse instante, nesse momento. Porque a Ivin Peloso vai falar agora ou vai deixar essa informação pro final? O Estevam que vai falar, esse valor aí. Vem aqui, pode chegar aqui então. Pro final é melhor. No final? No final. Vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando. Tô com medo, tô com medo do valor, meu Deus do céu. Quanto? Quanto? No final, vai. No final? No final? No final eu falo, vai falar. Primeiro você tem que comer a carne, pra no final eu falo. No final a gente fala, então? No final a gente fala. Então tá bom. Prometo. Promete? Promete. Promete é dívida, hein? Quando eu não... Ó, deixa aqui... Toma aí, cara, tem mais duas, volta lá, tem mais duas, é. Pera aí, pera aí, olha lá. E também tem a opinião que o Minhocão não deve fechar as praças ao redor que devem ser usadas pelo povo. Também mora em uma avenida barulhenta, é o preço que pagamos por marar em São Paulo. Abraço a todos, é. Não sei se quem está nos assistindo desde o começo, fiz críticas aqui ao fechamento do Minhocão, elevado aos sábados e domingos. Sábado é praticamente um dia útil. E aí fica um perereco só, como se diz na gíria, o trânsito no entorno do Minhocão. É uma grande sacanagem. O que seria um perereco? Perereco é uma confusão, é um negócio só. Olha lá, Mongaguá, conhece? Não. Mongaguá é no litoral, mostra a foto do Ricardo. Ah, tá lá em Mongaguá. É, tá meio nublado também, né? Obrigado, Mongaguá, Peruíbe, Itaiaem, Praia Grande, muito obrigado aí pelo carinho de todos do litoral de São Paulo. Isso. Ué. Ah, não. Bolo de brigadeiro. Manda pra cá esse bolo, por favor. Herbert de Belém. Que delícia. Não, Herbert de Belém de Osasco, eu achei que era de Belém. Olha o bolo. Herbert de Belém de Osasco. Ai, que deles dê vontade. Lívia, vai sair um brigadeirinho hoje aí? Vai sair, chefe. Vai sair, um brigadeiro. Vai sair pudim. Pudim, tá bom. Daqui a pouco, olha, opa, para tudo, para, para, para. Amando assistir vocês aqui em Barra Grande, ilha de Veracruz, Bahia, Lívia Monteiro. Mostrem a Lívia, por favor. Mostra a pose da Lívia. Olha aí. Merece um beijinho, não? De merece. Lívia, volta, filha. Volta, Lívia. Volta. Ai, diz pra que veio, Lívia. Ai, com muito respeito, né, Paty? Obrigado, muito obrigado, pelo amor de Deus. Claro, sempre. Tudo começa com muito respeito, aí depois viva a vida, né? Obrigado. Ó, friozinho, Rede Brasil pega em três canais. Olha, que isso. Só dá você, é só dá gente. Ó, que bacana, pô. Graças ao bom Deus, obrigado. Olha, são nublados na quente, Cuiabá. Vamos lá, mais mensagens. 96445, tá aqui o telefone. 1554, né? Mais mensagens daqui a pouquinho. Adoro vocês. Bom dia. Vamos só com a última de São Bernardo do Campo? Vamos. Ah, não, tudo bem, vai. Ó, uma comidinha, o que que é isso? Tô ficando igual você, Fátima, tá contagiando, hein? Vamos parar. Café com pão integral com farinha de aveia. Eu que fiz, São Bernardo. Pão integral com farinha de aveia. Gostei, deve ser saboroso, hein? E essa agora, que delícia. Vai, ó lá. Ah, não, já foi do joelho. Bom dia, Gisele Fatioli. Estou emocionado em participar do seu programa. Me convida para comer também. Obrigado, obrigado. Olha o Cuscuz. É, o Cuscuz. Deve ser o Paulista. Ó, minha gata que fez. Olha, que bacana. Bacana, hein? Muito bom. Legal, Roberta, vem cá falar do pão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, vem cá falar de segunda-feira. Tá, passa por aqui, vem cá. Que por falar em pão, o rapaz mandou uma... Você falou, ela tirou o casaco. É, pô, bota lá o pele de crocodilo, lá, sei lá o quê. O que é que a gente vai ter, uma das atrações... Roberta Tuma, pra quem não a conhece, comandando a nossa produção, ela, a Bianquinha Catarina e a Lúcia Silveira. Por falar em pão, que uma pessoa mandou a foto lá, tal, o que é que teremos segunda-feira, uma das atrações do programa? Então, segunda-feira é o dia do padeiro. Tá. É o dia do punificador. Então, a gente vai receber o chefe Rogério Madeira. Tá. Que tem uma mini padaria na casa dele mesmo. Sim. E ele vai ensinar pão sem sova. Pão sem sova? É, ele explica direitinho na segunda. Ele explica. Tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado. E, Vinho, o que é pão sem sova? E sem sovar o pão. E sem sovar? Explica, chefe. Não, daqui a pouco. Segunda, ele explica. Sova isso. É o seguinte, o Rogério Madeira vem descer a lenha na segunda-feira. Sova isso. Fraquíssima essa. Você vai falar o preço desse forno hoje, senão eu te enforco ao vivo, hein? Tô te abençoe. Tô te abençoe, hein? Você sabe, né? E o povo quer saber se facilita o preço. Dez vezes. Quantas vezes. Se vocês vão sortear o nome da Ivi e seu nome o forno pro telespectador, é tudo isso. Uma dica. Primeiro você fala quantas vezes divide e depois o preço. É, para minimizar a mão. Primeiro passa o anestésico e depois fala o valor. Tá bom. Ai, meu joelho. Vamos pro intervalo, então? Vamos pro intervalo, gente. Vamos, dez nada, onze e vinte e nove, olha a hora. Tá gostoso o café? Ótimo. A gente já volta.